No dia 15 de agosto de 1969, um comando guerrilheiro da ALN, Ação Libertadora Nacional, ocupou a estação transmissora da Rádio Nacional em São Paulo e divulgou uma mensagem do nosso comandante Carlos Marighella. Ao saírem, os guerrilheiros colocaram uma bomba à porta da emissora. E com isso, foi muito difícil para a repressão da ditadura desarmar esse artefato. Por essa razão, por diversas vezes, foi divulgada e repetida a mensagem do nosso comandante Marighella. Com essa ação revolucionária, a organização ALN desmascarou a censura imposta ao povo pela ditadura militar. Atenção! Está no ar a Rádio Libertadora, de qualquer parte do Brasil, para os paciocas de toda a paz. Raio clandestino da revolução. O dever de todo revolucionário é fazer a revolução. Abaça a ditadura militar. Ao povo brasileiro, partidário da guerra revolucionária, nela estamos empenhados com todas as nossas forças no Brasil. A polícia nos acusa de terroristas e assaltantes, mas não somos outra coisa, senão revolucionários que lutam à mão armada contra a atual ditadura militar brasileira e o imperialismo norte-americano. A polícia nos acusa de terroristas e assaltantes, mas não somos outra coisa, Olha aí!